Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Venha conferir a sandália plataforma Coro Show Stock Soft Feminina. Perfeita para valorizar o look e a sandália plataforma, é aquele must-have no closet de toda mulher moderna. Confortável, oferece versatilidade na produção, além de estabilidade ao caminhar. Com design atual é uma verdadeira aliada para composições estilosas e cheia de personalidade. Indicado para o dia a dia. A altura do salto é de 8 cm. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição.